Eu quero que você me responda aqui nos comentários com muita sinceridade se já aconteceu essa situação aqui que eu vou descrever pra você. Aliás, antes disso, né, já destrói o like, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, porque aqui eu sempre procuro trazer conteúdos relevantes pra você que tá se preparando pra se tornar um militar de carreira das suas armadas. Você que quer passar num concurso público militar, a gente traz informações, aulas aqui também, inclusive, né, você que não é aluno ainda do Elite 1000, você pode assistir algumas das nossas aulas ao vivo, aqui no canal a gente sempre tem aqui várias delas disponíveis pra você, tá? Então, se inscreve aí, deixe seu like e comente nos comentários, né, deixe nos comentários abaixo se essa situação que eu vou descrever agora já aconteceu com você, que é a seguinte, você tá lá estudando qualquer matéria, mas isso normalmente acontece com aquelas matérias que a gente tem mais dificuldade, e aí você tá lá estudando e aí de repente você percebe que a 1 minuto, a 30 segundos, a 2 minutos, você não tá entendendo absolutamente nada, você não sabe absolutamente nada do que tá sendo falado, porque você se pegou pensando no seu futuro, você se pegou pensando em você lá com fardado, você paraquedista, você guerreiro do céu, você comandos, a aula tá rolando e você não tá entendendo absolutamente nada do que o professor tá falando, simplesmente porque você tá pensando em coisas aí do seu futuro. Isso já aconteceu com você? Isso é muito normal, né? Por isso que eu digo que você não pode vibrar no momento errado. O momento de você tá estudando não é o momento de vibração, é o momento de concentração, é o momento de disciplina. Quando isso acontecer com você, cara, atenção, quando você perceber que você tá assistindo sua aula, só que você tá pensando lá no futuro, você tá pensando lá na frente, você tá pensando em várias outras coisas, e você não tá prestando atenção efetivamente no que o professor tá falando. Cara, não se iluda, não se engane, não se sabote. O que é que você tem que fazer? Se você tá assistindo uma videoaula, se é esse o caso, você tem que parar a sua videoaula e você tem que voltar até o momento onde você tava entendendo o que o professor tava falando. Se é uma leitura que você tá fazendo, você tem que voltar até o ponto onde você tava entendendo. Por isso, inclusive, que quando você tá, e eu aplico isso nos meus estudos, dá muito certo. Quando você tá estudando alguma coisa, lendo num PDF ou lendo numa apostila, num livro, é interessante que você leia em voz alta, leia de uma forma ativa, como se você estivesse explicando aquilo. Então, se você tá lendo, falando, como se você estivesse numa conversa, explicando aquilo pra alguém, eu acredito que fica muito mais fácil, e isso funciona pra mim, tá? Fica muito mais fácil pro seu cérebro assimilado, que simplesmente uma leitura monótona, uma leitura automatizada, né? Uma leitura ali que, às vezes, vai te deixar com sono, tá? Então, perceber o que você tá estudando, entre aspas, estudando, né? Perceber o que você tá vendo a aula, perceber o que você tá lendo, e que você não tá entendendo absolutamente nada, porque você se pegou pensando em outras coisas, cara, não se iluda, volte. É melhor você gastar um tempo ali, porque você voltou pra realmente entender uma aula, e aí, pô, de repente eu tinha que assistir três aulas num dia, mas eu só consegui assistir duas, porque eu tive que voltar. Mas é melhor você fazer isso e entender realmente o conteúdo, do que você se enganar. Você chegar no final da sua aula e você perceber que você não entendeu nada, não porque você tem realmente uma deficiência no assunto, ou porque o professor explicou de uma forma que você não conseguiu entender, ou porque você não tem uma base forte ainda pra entender alguns conceitos que foram passados. Não, você não entendeu porque você não prestou atenção. Então, quando isso acontecer, para e volta, não se iluda, não fica, cara, vibrando no momento errado. Momento de aula, você não pode, não deve ficar pensando no futuro, parando a aula toda hora pra ver vídeo no YouTube, pra ver foto. O que é que você pode fazer? Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, faça um acordo com você mesmo. Que acordo é esse? Eu vou ver uma aula e eu, depois que eu ver essa aula, eu vou me dar de presente cinco minutos, dez minutos no máximo, também não pode ser meia hora, dez minutos no máximo, vendo um vídeo de um canal que eu sigo, um vídeo lá do Tenente Tiago Henrique, de outro canal. Então, a cada aula que você assistir, você pode se dar esse prêmio. Pô, eu sei que quando eu terminar essa aula aqui, quando eu terminar esse capítulo, quando eu terminar essa lista de exercícios, quando eu terminar esse passo aqui que eu tenho que fazer, eu vou ter essa recompensa que eu mesmo vou me dar, tá certo? Isso é algo que pode funcionar pra você e pode te ajudar a ficar concentrado. Porque, às vezes, é muito difícil, você mesmo querendo se concentrar, você não consegue, porque a sua cabeça está trabalhando muito rápido e, às vezes, a velocidade do assunto, a velocidade da aula, exige que você esteja num ritmo mais lento, né? Por exemplo, se você toma café demais, se você toma até cafeína, se você toma algum energético pra estudar, o que eu não recomendo, tá? Energético eu não recomendo, não, tá certo? Café eu tomo, tá? É pra estudar. Cafeína isolada eu tomo também, quando eu tô estudando mais pesado ali. Então, se você faz, se você toma essas coisas, né? Cara, às vezes a sua cabeça começa a funcionar rápido demais. Mas, e aí, se a aula exige uma velocidade mais lenta, né? Não é uma velocidade mais lenta, mas se ela exige que você esteja num ritmo mais lento ali pra poder entender, às vezes você não consegue. Às vezes você começa a pensar em várias outras coisas e a aula tá rolando e você não tá entendendo porra nenhuma. Tá? Então, quando isso acontecer, repito, né? Eu tô sendo bem incisivo nesse ponto aqui. Não se engane, não fique vibrando, pensando na morte da bezerra. Não, cara, para a aula, volta, é melhor você voltar e ter esse estudo de qualidade do que você ficar se enganando. Aí você viu 10 aulas num dia, mas quando você chegar no final do dia, você vai ver que não entendeu porra nenhuma. Aí quando você for fazer exercícios, né? Quando você for, de repente, produzir o seu resumo, se você é alguém que produz o resumo depois da aula, tá? É algo, inclusive, que eu indico, né? Você terminou a aula, você produziu um resumo sobre aquela aula, tá certo? Você pode fazer isso durante a aula também, né? Mas dá uma complementada maior no final da aula pra ver se você realmente entendeu. Então, quando você for fazer exercício ou produzir o seu resumo, você vai ver que você não entendeu porra nenhuma. Então, você tá só se enganando, se sabotando. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Fala pra mim se você já passou por esse tipo de situação aqui nos comentários. E compartilha esse conteúdo com outras pessoas que, de repente, você acredita que vai poder ajudar elas. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Vamos pra pirar. Tchau, tchau.